Atenção amigos, notícia dada agora na Infobai diz que um avião militar venezuelano pousou na Bolívia. Evo Morales teria pedido ajuda ao companheiro chavista Maduro para reprimir os manifestantes que pedem o segundo turno. Maduro teria enviado tropas para a Bolívia. Aqui estão as imagens extraídas agora há pouco, mostradas agora há pouco na Infobai. Vejam, aqui acima, no lado direito do vídeo, um avião militar mostrando o desembarque de pessoas pela parte traseira, como vocês podem ver. A aproximação não foi maior, mas o avião foi identificado sim como venezuelano. Aí está. A matéria do Infobai diz que o clima nas ruas da Bolívia atualmente é bastante quente. Milhares de pessoas protestaram no domingo. Na segunda, desde o domingo, milhares de pessoas estão protestando. Sabe-se que um dos grandes aliados de Morales na região é o regime de Nicolás Maduro, diz a Infobai, como uma grande novidade. E nas últimas horas, precisamente, Maduro e o chavismo, de acordo com o jornalista Sam Schwartz, por meio de sua conta no Twitter, enviou um avião militar para a Bolívia. Pois bem, é claro que virá por aí uma grande repressão. Mas a gravidade da notícia é essa interferência. Eles já trabalham como um bloco soviético, como um bloco, perdão, comunista. Há o estilo soviético. E aqui, o centro agora do poder da Ursal, ou da Rússia, melhor dizendo, é sim a Venezuela. O gerente de Vladimir Putin está na Venezuela. Chama-se Nicolás Maduro. O mesmo que provavelmente jogou o óleo nas nossas praias. O mesmo que provavelmente causou uma série de incêndios na floresta amazônica e por aí afora. Bem, qual é o alerta? O que isso nos diz? Isso nos diz que, logo, o mesmo poderá estar acontecendo aqui. Tropas enviadas para defender o companheiro Lula. Pois é, que as nossas forças armadas fiquem o mais esperto possível, pelo amor de Deus, senhores militares brasileiros, tidos e havidos como meros funcionários públicos. Provem para nós que ainda são homens de ação e de guerra e de boa vontade. Porque a coisa, meus amigos, está a cada minuto que passa, mais feia, mais perigosa. Vou até depois. Até depois.